Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Gilberto Tech e esta é mais uma videoaula de foto para o Windows fizemos a primeira aula, como fazer a edição de imagens e aqui a segunda aula, nós vamos tentar fazer colagens incríveis com este software então com ele aqui aberto você vai em colagem e aqui em colagem você vai selecionar as colagens que você quer fazer os layouts que o software disponibiliza com relação às colagens primeiro eu vou adicionar as fotos, eu vou adicionar fotos aqui eu tenho algumas fotos aqui para adicionar e eu tenho aqui diversas fotos, então eu posso só clicando e arrastando e vou automaticamente adicionando então olha só, aqui eu vou selecionar dois, então eu tenho essas duas possibilidades só duas fotos dessa colagem, mas eu posso também colocar três aí nesse caso eu vou precisar de mais uma foto e aí eu posso já colocar mais outra arrastando e colocando aqui então existem várias possibilidades de fazer essas fotos aí vai ficar a critério de vocês eu posso também colocar quatro aqui aí você vai escolhendo a quantidade aqui, tá bom? olha quatro, tá? e aí essa aqui eu vou arrastar, já vai fazer mais uma então são aqui uma foto colagem com quatro fotos e assim por diante, pode ser com cinco, por exemplo aí vai ficar faltando porque eu só tenho quatro fotos aí você vai escolher a quantidade de fotos que você quer existe também o formato também, tá? de resolução, se é um por um, se é quatro por três se é três por quatro, tá? e aí você pode selecionar se é é dezesseis por nove, tá? aí você vai selecionando o formato também é, da imagem que será salva, é, da montagem, da colagem melhor dizendo você poderá selecionar o formato de saída a resolução de saída da colagem a ser criada, tá bom? é, feito isso aqui eu ainda posso trabalhar algumas questões aqui por exemplo aqui, ó eu posso, é, trabalhar as bordas que eu posso deixar sombra, olha aqui, ó sombra na, na, na entre as fotos, tá? aqui eu posso trabalhar o espaçamento das fotos da colagem tá? e aqui eu posso deixar é, as fotos da colagem dessa colagem com com as pontas arredondadas ou quadradas ou arredondadas aí você que vai escolher aqui aqui eu posso escolher as cores você pode selecionar essas cores também e aqui existe as texturas que você pode pode colocar por baixo dessa colagem olha só como fica legal essas texturas assim, olha que bacana tá? é realmente uma coisa incrível esse software eu gosto muito dele é um software incrível, tá? e aí eu posso fazer também o freestyle, tá? onde eu posso arrastar, fazer manualmente puxando a foto pra cá uma foto pra lá e você vai fazer do jeito que você quiser essa montagem, essa colagem tá bom? e aí você pode selecionar o que você achar interessante aqui você pode botar os fundos que você quiser, por exemplo olha só como fica o negócio daqui essa aqui é pra mais pra criança pra festinha, pra adversário e tudo mais, tá? olha só essa daqui olha só outra olha pra criança também aqui essa daqui, ó tá? então você pode escolher aqui outras texturas também que você pode colocar texturas assim diferentes, tá? certo? é realmente uma coisa incrível esse software eu gosto muito dele pra fazer montagem de fotos e aqui nós vamos exportar deixa eu só selecionar uma uma coisa mais legal aqui pra ficar mais bacana tá? eu vou selecionar eu gostei muito deixa essa cor assim esse daqui coloridozinho assim achei legal colorido assim e aqui eu vou deixar dessa forma aqui, tá? o que eu vou fazer agora? agora eu vou exportar tá? export você vai compartilhar no Facebook ou salvar no seu computador o procedimento é aquele que nós fizemos na aula na primeira aula de foto tá? e aqui eu vou colocar aqui montagem é, foto colagem foto colagem tá? vou deixar a JPEG mesmo aqui eu vou deixar como de padrão 1280 certo? por 720 vou deixar na qualidade normal vou salvar a foto ele vai pedir pra eu dizer onde é que pra salvar vou salvar na área de trabalho vou clicar em salvar já salvei coisa rápida vou minimizar e vou ver lá a colagem que eu fiz olha só a colagem que eu fiz a montagem é isso aí pessoal valeu e até a próxima aula